Você está procurando maneiras criativas de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo contribuir para um mundo mais sustentável? Então você está no lugar certo? No vídeo de hoje vamos conferir ideias incríveis de imóveis feitos com pallets, que você pode fazer em casa e vender, vender aí a sua cidade, anunciar nas redes sociais e gerar uma renda extra utilizando sobras de madeira, pallets, com poucas ferramentas. Se você tiver um espaço pequeno aí na sua casa você já consegue produzir suas primeiras peças e está contribuindo com o meio ambiente reciclando madeira e ainda gerando uma renda extra no fim do mês pessoal. Então ao longo do vídeo você vai encontrar muitas ideias que vão te inspirar a tirar seus projetos do papel. Compartilhe aí com a gente aí nos comentários qual sua experiência com artesanato em madeira e com marcenaria criativa, se você já produziu alguma peça utilizando pallets, deixe aí nos comentários que a gente quer saber. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar uma oportunidade muito legal para você que sempre quis trabalhar com marcenaria criativa e artesanato em madeira, mas nunca soube por onde começar. Vou deixar o link de dois e-books aí para você já sair lá na frente, para não perder tempo com dúvidas de iniciante. O primeiro é iniciando no artesanato do zero ao mestre, quatro projetos de marcenaria para você fazer e vender, com todas as medidas, ilustrações, passo a passo para você já produzir suas primeiras peças e vender. Então confere aí na descrição do vídeo o link dos nossos dois e-books, está muito legal pessoal, está imperdível. E se você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias, aqui você não fica perdido procurando por soluções para o seu dia a dia. Se inscreva agora mesmo e deixe seu like aí no vídeo. Fazendo isso você ajuda muito o nosso canal a estar sempre crescendo e trazendo conteúdos novos. vídeos e ative as notificações, ative o sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal pessoal. E chega de papo e vamos conferir essas lindas ideias de móveis feitos com palets. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal Você já sonhou em transformar suas habilidades manuais em uma fonte de renda lucrativa e criativa? Apresentamos Do Zero ao Mestre, 4 projetos de marcenaria criativa para fazer e vender. Deste ebook exclusivo, você encontrará tudo o que precisa para começar do zero e se tornar um mestre da marcenaria. Nós desenhamos 4 projetos incríveis e detalhados para você. O primeiro, banco completo de madeira com mesa, uma peça multifuncional que encanta a todos. O segundo, banco de madeira para a área externa, ideal para trazer charme e conforto aos jardins. O terceiro, mesa de pallet, um projeto sustentável que está super em alta. E o quarto, banco de madeira com encosto, perfeito para qualquer ambiente, com estilo e ergonomia. Imagine o orgulho de construir móveis únicos com suas próprias mãos e ainda ganhar dinheiro com isso. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu ebook Do Zero ao Mestre. Quatro projetos de marcenaria criativa para fazer e vender. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu ebook do zero ao Mestre. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu ebooks.